Vai ficar, vai ficar soltando. Mano, é só nós ir lá comprar o negócio e ela saca o dinheiro. É, cara, vamos lá. Vamos lá, dinheiro. Para na loja de grinta, não. Vai, gordo. Mas já tá pitando, mano. Vai de... Ah, já tá? Então pega aí, mano. Mano, você vai ter que apontar o E. Ah, não, mano. Meu Deus, criança desgraçada. Morri, mano. Gordinha ainda acelerou o Ed, mano. Aqui é bom que eu posso até desistir já e ir para o hospital, né? Carona. Carona.